Oi gente, eu sou a Bárbara Berger e eu vou dar umas diquinhas para vocês de estilo hoje. Bom, dia a dia eu sou uma pessoa básica, vamos dizer assim, eu não misturo muita estampa, eu gosto de ser mais normal possível, então eu uso muito jeans, eu uso muito preto, sapatos, eu uso muito salto, e é isso eu acho, eu acho que você pode brincar bastante com saias e botas, e aí tem agora, eu gosto daquela calça muito de cima que eu uso bastante, é esse tipo de roupa que eu gosto de usar de dia a dia. À noite eu acho que tem certas peças que mudam o seu look, você pode, por exemplo, você pode botar um salto, você pode usar a mesma roupa que você está usando durante o dia, você só bota um salto e já dá uma cara diferente, eu só mudo a bolsa, boto na bolsinha um pouco menor, e faz um make um pouquinho mais forte, e já muda todo, já muda todo o look. E quando eu viajo, eu acho que, como a gente está sempre para cima e para baixo, vai e viaja, e você nunca sabe se vai com o frio, se vai com o calor, eu carrego algumas peças chaves comigo, tenho pelo menos uma bota comigo, tem que ter um salto, você nunca sabe se você vai poder ficar aqui numa festa, então uma bota, um salto, uma jaqueta de couro, que é essencial, e fica bom com tudo, a jaqueta de couro é uma coisa que acho que todo mundo deveria ter, pelo menos uma jaqueta de couro boa, preta, porque vai com tudo, você pode usar com vestidos, pode usar com calça, pode deixar o look mais escojadinho, então uma jaqueta de couro que é importante, uma bolsa para sair à noite, e uma outra bolsa crente para carregar todas as minhas coisas dentro. E acho que é isso. Alguns acessórios também, é legal para quem gosta, brincar com o anel, brincar com o ar, porque eu acho que isso é o que vai mudar mais o seu look, vai dar a sua cara, eu acho que você tem que se vestir do jeito que você gosta, e aí brincando com as coisas que estão em casa, vai sendo você mesmo, fazendo o seu vestido mesmo. É mesmo. Um beijo para todos vocês, we love more, e eu amo vocês também, we love more.